Música A pedido do povo então, anunciar que faça uso da palavra o excelentíssimo governador do estado do Paraná, Beto Richa Não estava programado, mas tudo bem, é um prazer muito grande me dirigir aos amigos e amigas de Foz do Iguaçu No momento solene, momento histórico para a nossa cidade, ter aqui a eleição do nosso querido companheiro Reni Pereira Da nossa querida vice, a Ivone, na presença dos nossos vereadores, de personalidades como o deputado federal Ratinho Júnior Deputado estadual Artagão Júnior, presidente eleito do Tribunal de Contas Artagão Nosso desembargador, doutor Neiva, autoridades religiosas, o presidente do PSB, Severino Nunes Araújo Mas o mais importante é a presença de cada um de vocês nessa praça pública para assistir A posse de um prefeito que vai representar com dignidade e decência os anseios do seu povo Vim a Foz do Iguaçu por várias vezes apoiar a candidatura do Reni Por acreditar que era a melhor opção para essa cidade Uma pessoa equilibrada, um grande parlamentar, como já foi dito aqui pelo deputado Artagão Um deputado competente, dos mais atuantes da Assembleia Legislativa E graças ao desempenho que teve na Casa de Leis do Estado do Paraná Goza do respeito e da credibilidade dos seus pares Perde a Assembleia Legislativa, mas ganha e ganha muito a cidade de Foz do Iguaçu Um prefeito que durante a campanha eleitoral assumiu compromissos com todos vocês E que eu estou aqui para ajudar a cumprir cada um desse compromisso, Reni Acompanhei as dificuldades que você enfrentou nesta campanha Dificuldades de toda a ordem Perseguições, uso da máquina administrativa Mas, caminhando por todos os bairros da cidade, ao lado da Ivone Ao lado dos seus companheiros, ao lado da sua militância Você conquistou a confiança do seu povo Que queria mudanças Acima de tudo, mudanças no jeito de governar Queria um prefeito sintonizado com os anseios do seu povo Um prefeito simples, um prefeito humilde Mas, acima de tudo, muito capacitado e qualificado Para garantir as transformações que Foz do Iguaçu precisa E Foz do Iguaçu merece Como governador desse estado Vocês acham que podem testemunhar Quantas vezes estive em Foz Posso dizer que é das cidades do estado do Paraná Que mais estive presente ao longo de dois anos de mandato Mas, infelizmente, não conseguimos a desejada parceria Que nós almejávamos Pela dificuldade de relacionamento com o prefeito municipal Graças ao seu temperamento Foi muito difícil esta relação Mas, apesar disso, nós fizemos importantes investimentos nessa cidade Logo que assumiu o governo Liberamos uma grande soma de recursos Para a pavimentação asfáltica das vias públicas de Foz Na área de saúde Com investimentos no Hospital Costa Cavalcante Com investimentos vigorosos no Hospital Municipal Que, por solicitação do prefeito O governo do estado adquiriu dois elevadores Conseguimos credenciar 14 leitos Junto à nossa Secretaria de Estado da Saúde Desse hospital também E, além de outras obras importantes Mas a mais importante A mais reivindicada pelos iguaçuenses Há muitos anos Que é As obras de implantação Do viaduto da Avenida Paraná Com a intercessão da BR-277 Com algumas dificuldades, é verdade Porque é uma obra que vai demandar recursos vultosos Mas sei o quanto é importante para o desenvolvimento Desta cidade e desta região E o governo do estado Sozinho, exclusivamente Está aportando 8 milhões de reais E neste mês ainda Iniciamos as obras de construção Do nosso viaduto da Avenida Paraná E agora com o Reni Pereira A nossa querida vice Ivone Com esses vereadores que aqui estão Estamos juntos Para trabalhar pelo desenvolvimento econômico e social Da nossa Foz do Iguaçu Mais uma vez Por oito anos Passei as festividades de final de ano Aqui em Foz do Iguaçu Com a minha família Com os meus amigos Por se tratar De uma cidade agradável Uma cidade muito acolhedora E que tem um povo maravilhoso Como cada um de vocês Parabéns Parabéns pela sabedoria Pela sabedoria de eleger esta dupla Que certamente vai garantir Uma Foz do Iguaçu Muito mais próspera Com grandes oportunidades Cuidando e cuidando bem De todo o seu povo Que Deus nos abençoe sempre Na nobre missão De fazer o melhor Por Foz do Iguaçu E por todo o Estado do Paraná Obrigado pela oportunidade Neste momento Levou-vos trabalhos A presidência da Câmara De vereadores de Foz do Iguaçu Ao vereador José Carlos Essa presidência Interpretando o pensamento Do povo de Foz do Iguaçu Congratula-se Com os excelentíssimos Senhores prefeito E vice-prefeita Ora em Poçados Desejando-os Que tenham um mandato De grandes realizações Em benefício De nossa comunidade A Câmara Municipal De Foz do Iguaçu Estende os mais sinceros Agradecimentos A todos os que compareceram A esta sessão Em especial Aos que contribuíram Para o êxito Dessa solenidade E antes de declarar Encerrada A presente sessão solene Em nome do governador Do Estado Beto Richa E do nosso Prefeito em Poçado Hoje Reni Pereira E de sua vice Ivone Barufaut Gostaríamos de aproveitar A oportunidade Desejar um feliz 2013 Com muita saúde E felicidade A todo o povo De Foz do Iguaçu Boa noite Declaro encerrada a sessão solene Obrigado O que nós precisa é de um prefeito Que cuide da saúde e da educação Que melhore a nossa segurança Que gere mais emprego Para a população Que tenha humildade Para nos ouvir Que cuide da gente Com medicação Que reestruture a nossa cidade Que tenha competência E Deus no coração Né, de vários poderes Das lideranças de Foz Tanto das lideranças políticas Empresariais E da população Que quer ver o bem de Foz Que é a Foz crescendo Que é uma cidade mais fraterna Justa E é isso que nós estamos aqui Eu quero como amigo do Reni E amigo de Foz Poder de alguma maneira Contribuir como deputado E como parceiro De que maneira pode vir essa ajuda Eu acredito que é justamente isso É fazendo muita conversa Né, o Reni Pereira tem essa Essa capacidade de aglutinar A liderança em volta dele Né, é uma pessoa que realmente Tem a capacidade de Influenciar e também Buscar apoio do governo do estado Com o governador Beto Richa E do governo federal E claro que eu Como um dos representantes Do estado do Paraná Como deputado Quero estar contribuindo Para o projeto E para a alegria de Foz do Iguaçu Agora muitos queriam vê-lo Como prefeito de Curitiba Né, e agora também Como secretário de Beto Richa Existe essa possibilidade ou não? Até para abrir uma vaga Para um deputado de Foz do Iguaçu? Olha, na política Tudo existe, né Possibilidade Eu estou muito contente Claro, retomei o meu mandato Como deputado O professor Sérgio Fez um trabalho maravilhoso Até brinquei com ele Que ele Eu voltei lá Meu gabinete estava até mais organizado Ele fez um belíssimo trabalho Representando o Foz E representando o Paraná E agora nós temos que ver O que vai acontecer para o futuro Mas eu estou muito contente Em poder voltar A ajudar o Paraná O governo tem avançado E avançado a passos largos Algumas conquistas Até reconhecidas nacionalmente O senhor Há dois anos Para a eleição de 2014 O senhor é apontado Como um favorito Segundo essas pesquisas Como o senhor avalia isso? Ou o senhor acha cedo ainda? Eu recebo também com humildade Esse número Que nos apresenta um favoritismo Mas também reconheço Até pela experiência política que tenho Que ainda é cedo Para qualquer tipo de comemoração Eu nem decidi Se sou candidato à reeleição Eu sempre deixei Nas mãos da população Se continuar fazendo Um bom mandato E a população Também nos garantir Uma grande aprovação Que represente A sinalização Da necessidade De uma continuidade Do governo Eu posso aceitar Essa missão Eu faço política Sem vaidade Só para fechar Essa parceria Com a projeitura de Foz Como é que vai ser Do governo do estado? Vai ser muito boa Conheço o temperamento A índole do Reni Pereira O compromisso Que ele tem com o seu povo E a boa relação Que nós temos Isso vai facilitar Um perfeito entrosamento Que traga benefícios Para Foz do Iguaçu Que são obras Que são investimentos Melhoria de cada um Dos serviços públicos Para garantir Que seja atendido O anseio dos iguaçuenses Fico feliz Com a eleição do Reni Representa a mudança Que os iguaçuenses queriam Principalmente No estilo de se governar Com respeito Com democracia E muito trabalho Agora já empossado Como prefeito De Foz do Iguaçu Reni Pereira Fala para a gente Como que você se despede De 2012 Inicia 2013 Com essa vitória Olha Com muita alegria Com muita esperança E acima de tudo Com muita confiança Que Foz pode mais E eu tenho certeza Que com todas as dificuldades Com tudo aquilo Que foi plantado Para que nós Não tivéssemos Uma boa administração Nós vamos superar Todos esses problemas E o mais rapidamente possível E colocar Foz do Iguaçu No lugar Que ela sempre deveria estar Prefeito E a Câmara de Vereadores Estão contigo? Com certeza Estão com o dever deles Eu busquei a unidade Para que não houvesse um bate-chapa Para que não houvesse O enfraquecimento gratuito Do Legislativo E tenho certeza Que essa postura De 14 votos Vai consolidar O Legislativo Fazendo com que ele Tenha um papel importante Em todas as medidas Que nós vamos fazer Na cidade de Foz do Iguaçu E em especial Tem alguma prioridade Agora já Para o início do governo? Tem O reprise E o parcelamento Das dívidas tributárias Obrigada e sucesso Obrigado E bom 2013 A todos E aí E aí E aí E aí E aí